E aí galera, Miniroshi aqui de novo, olha só o que eu vou contar hoje, cara, mano, eu tava, ó, 0-5, 0-5, 2-5, meu time tava saindo pra baixo, me ajudou em nada o jogo inteiro, ninguém me ajudou em nada, meu 7 passou o jogo inteiro debaixo da minha torre tomando hit, e o Lecinho deu um gol, aí beleza, e aqui, mano, Solei Baro, olha só, olha o que eu estou aqui, aí beleza, solei o Baro, o cara estou vendo aqui em mim, mano, não tá entendendo o que que aconteceu, aí eu dou um clube, um clube ir aqui, faço o que eu vou fazer, soltei a ult, soltei a ult, aí eu estava tendo uma bagunça aqui, Mas aqui, tipo, o Chim não estava forte, cara, claro, o Baro não, o Baro não, o Baro não, o Baro não, aí eu fiquei só tirando esse cachorra da vida, copiando, Não, 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 não... Tá longe de tirar ele de lá. Tá longe de tirar ele asções de alma. Eu, eu vou matar... Mas eu acho que não devem dar tudo. Não, eu vou matar aquilo. Não, não, eu vou matar ele, mas eu vou matar. Mas eu acho que nós só vamos matar dois não. Mas eu vou matar ele. Ai, já que eu estava ondas o patinho, tuas oito. Ai, eu não estou a matar você aí, somos eles. Não, 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 não. O cara não quer de doido em nada, eu vejo o que eu estou aqui. O cara não quer de doido em nada, eu vejo o que eu estou aqui, ele sozinho com o alto de ruas, eu volto aqui sozinho, às vezes eu não vi, eu estou com o fulho. Olha a minha dozela lá, olha o Wave que ela fez, ele está levando tudo. Ele ia levar sozinho, ele estava fazendo isso, ele nem fez nada. O que eu estou, o Wave que ela se desculpe, ele vai voar sozinho com o salto de ruas. Tava de ruas do aqui dentro e ele está levando a ruas do espaço inteiro e ele está levando ao seu lado. O que eu estava aqui, o Wave que ela estava ficando bem forte, estava levando a ruas do seu lado. O cara está todo me soltando, ele vai faltar uma ruas do seu lado. O cara está todo me soltando, eles vão faltar uma ruas do seu lado. Aí eu tenho que ir atônico e eu tenho que ir atônico e eu tenho que ir atônico e eu tenho que ir ao lado de novo Vai, vai, vai Eu não arei todo mundo porque eu te assustava eu não arei todo mundo lá Eu não sei o que você ganha, mano Você pode estar negativo Tem que saber ganhar Só isso Tem que saber ganhar